Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Hey Nub Games falando, hoje eu estou dizendo pra vocês mais um react Hoje, tipo Madara, Naruto, Style Trap e Mega Rap Galera, mais um Trap do Mega Rap aí, vamos ver como é que tá Começou E aí E aí E aí E aí E aí Não tem, pelo menos na minha opinião, não tem ninguém, mano O Emega Rap é criativo demais, mano Mano, as letras que ele bota na música, ele compõe Mano, são absurdas O cara tem um nível de intelecto, raciocínio rápido, muito rápido, mano O cara consegue fazer rima, cantar rápido e usar as palavras Porra, mano, até eu tô travado, mano, imagina cantando Mano, o Emega Rap é top, cara, top, top Ele consegue botar as palavras, tipo assim Ele esculacha na música, certo? Aí ele bota humor na música Ele bota rapidez, criatividade, rima O cara é outro nível, mano Todo Trap que ele tem lançado, ele tá se superando, mano Cara, sensacional, sensacional Não tem nem o que dizer, mano Mega Rap Vamos aplaudir, mano Tu é fenomenal, mano Tu sabe que eu gosto pra caralho de tu, né, meu mano Então, galera, não esquece de comentar o que vocês acharam Deixar o like aí, se inscrever que não for inscrito Mano, o Emega Rap é... Porra, mano, eu caí na moral Vou escutar essa... Mano, eu fico surpreso Porque o que eu mais vejo aí É... no YouTube São rap repetitivos, né Como assim rap repetitivo? É que tem muitas falas parecidas, né Tem muito refrão repetitivo O Emega Rap, ele lança um rap Que é longo Não é que é longo, é curto no caso, desculpa É curto, mas com muita Mas muita palavra Que não é repetida Tá rimando o tempo Tô esculachando Sabe botar As palavras no rap Na rima Então, mano Top Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Ansioso pelo próximo Rap É Mega Rap É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau